Rui Cardoso, quinto colocado na categoria Super Esporte Pro Amador, fala um pouquinho aí sobre a sua experiência em Goiânia, como é que foi para você correr aqui hoje? Olha, foi bem desafiador, Goiânia é sempre uma pista maravilhosa, é minha segunda vez aqui, primeira vez estava chovendo, então no seco mesmo, foi minha primeira experiência, eu vim das mil cilindradas para 600, uma Ducati 959, pela equipe PRT, e estou me adaptando, foi muito boa a corrida, de um modo geral, acho que a evolução está sendo boa, a equipe está ajudando demais, os pilotos como um todo, foi uma experiência fantástica.